A imagem dessa câmera de monitoramento registrou o acidente na noite do sábado. O motociclista subia o prolongamento da avenida Júlio Assis Cavalheiro, quando perdeu o controle da moto, bateu em um carro estacionado e caiu. O jovem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido por uma equipe do SAMU até o hospital regional. Ele passou por cirurgia e se recupera na enfermaria.